Já chegaram a Mato Grosso do Sul os presos suspeitos de comandar um massacre que matou 56 detentos em Manaus. Os supostos líderes vão ficar agora isolados no Presídio Federal de Segurança Máxima em Campo Grande. Os 17 detentos que estavam no Instituto Penal Antônio Trindade e no Complexo Penitenciário Anísio Jobim chegaram ao primeiro batalhão de choque por volta de 8 horas da manhã. Eles teriam comandado um massacre que acabou com a morte de 56 internos. A maioria tem condenação por tráfico de drogas. Às 11h30, o caminhão baú levando os presos saiu em direção ao aeroporto Eduardinho, escoltados pelo batalhão de choque. O helicóptero da polícia militar também participou da operação. Os presos foram levados em um avião da Polícia Federal. Entre os transferidos estão Márcio Ramalho Diogo, mais conhecido como Garrote. Ele é apontado como um dos líderes da facção que domina os presídios do norte do país. Ele que aparece nessa foto segurando uma escopeta com outros detentos após a chacina. Outro preso que teria comandado o massacre é Florencio Nascimento Barros, o Marabá. Ele negociou com os policiais militares durante a rebelião. Durante todo o dia, parentes dos detentos estiveram em frente ao batalhão de choque em busca de informações. Esta mãe não tinha notícias do filho desde o dia da rebelião e queria saber, pelo menos, para onde ele seria levado. Não tem agora nenhuma informação. Aqui é uma mãe desesperada porque eles não avisam. Eles são presos, sim, estão pagando pelos erros deles, mas porque eles não avisam a família. A Ordem dos Advogados do Brasil entrou hoje com uma ação popular e pediu a quebra dos contratos com a empresa Humanizare, responsável por parte da administração dos presídios do Amazonas. A OAB também quer a suspensão dos pagamentos a partir de 1º de dezembro de 2016. A ação informa que o contrato expirou em dezembro do ano passado. E mesmo assim, o governo do Amazonas não abriu novo procedimento licitatório. A OAB aponta a ineficiência da empresa na prestação de serviços e o dano financeiro ao Estado. Uma equipe da emissora inglesa BBC entrou na cadeia pública de Manaus reativada para receber detentos ameaçados de morte. A reportagem ouviu denúncias dos presos sobre a falta de água. Nessas condições, eles estariam usando água dos vasos sanitários para matar a sede. Uma equipe da Record TV já havia mostrado a cadeia quando ela foi fechada e as condições eram precárias. Apesar disso, não houve nenhuma melhoria para receber os presos. Em nota, a empresa Humanizare informou que é especializada em serviços de apoio à gestão do sistema prisional e que atua em conformidade com a lei de execução penal. Ressaltou ainda que teve seus contratos fiscalizados por todos os órgãos competentes.